É isso aí, estamos de volta agora para o nosso bloco de resolução de questões. Ao longo dos últimos cinco blocos, nós fizemos o estudo completo das tutelas provisórias à luz do novo CPC. E agora, como não poderia faltar, porque o estudo preparatório para concurso tem que envolver resolução de questões, estamos aqui para resolver uma bateria de questões relacionadas ao tema. Então, vamos lá testar o nosso conhecimento com algumas questões de concurso público que separei aqui para esse último bloco de tutelas provisórias. Questãozinha de 2017, do TRE, do Rio de Janeiro, analista judiciário. Observe ali. Analise as afirmativas a seguir. Afirmativa 1. As tutelas provisórias podem ser classificadas considerando o momento em que são propostas. Podendo ser antecedente ou incidental. E aí, verdadeiro ou falso? Vamos para a próxima. Afirmativa 2. A tutela provisória pode ser conceituada como uma tutela jurisdicional sumária e não definitiva, pois se exige apenas um juízo de probabilidade e não de certeza. Além disto, pode ser revogada ou substituída em qualquer tempo do curso do processo. Terceira afirmativa. Para a concessão da tutela de urgência, o juiz pode, conforme o caso, exigir calção real ou fidejussória idônea para ressarcir os danos que a outra parte possa vir a sofrer, podendo a calção ser dispensada se a parte economicamente hipossuficiente não puder oferecê-la. E última afirmativa. A tutela de evidência será concedida mediante a demonstração de perigo de dano ou de risco ao resultado útil do processo, quando as alegações de fato puderem ser comprovadas apenas documentalmente e houver tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em súmulas vinculantes. Vamos lá, então, ver quais dessas afirmativas são corretas. O gabarito oferecido pela banca foi de que estão corretas as afirmativas 1, 2 e 3. Mas aqui deixa eu fazer uma pequena observação, porque essa questão especificamente tem sido criticada, criticada por alguns estudiosos do tema. E eu imagino que você já tenha identificado o porquê. De fato, a última afirmativa está errada. Quando ele diz que a tutela de evidência será concedida mediante a demonstração do perigo de dano. E nós já vimos que a tutela de evidência independe, independe de demonstração do perigo de dano ou de risco ao resultado útil do processo. Independe. Então, o erro aí dessa última afirmativa. A afirmativa 2 e a afirmativa 3 estão evidentemente corretas. Não tem aqui discussão nenhuma. Realmente o conceito trazido na afirmativa 2 adequado. E na afirmativa 3 nós sabemos que o juiz pode exigir, para conceder tutela de urgência, calção. Calção real ou calção fidejussória. Perfeito. O problema que tem gerado todo o conflito é a primeira afirmativa. A primeira afirmativa é que tem gerado bastante discussão aí nesses sites de questões de concurso. Pelo quê? Porque o elaborador utilizou a expressão no gênero. Ele disse que as tutelas provisórias podem ser classificadas considerando o momento em que são propostas. Podendo ser antecedente ou incidental. Qual é o problema dessa afirmação que tem gerado dúvida? As tutelas de urgência. As tutelas de urgência. Tanto antecipada quanto cautelares, podem ser requeridas de forma antecedente ou incidental. Agora, a de evidência, não. A de evidência, nós até comentamos agora no final do último bloco, a tela de evidência só pode ser requerida, apesar de algumas discussões doutrinárias, só pode ser requerida de forma incidental. Então, quando ele utiliza a expressão no gênero, coloque em dúvida a veracidade da questão. Então, por isso que muitos têm criticado esse exercício aqui especificamente. Alguns até falam que ele deveria ter sido anulado, etc. De qualquer modo, não tinha na prova alternativa apenas 2 e 3. Então, aquele que realmente estudou a tal ponto de ter identificado que as tutelas de evidência não podem ser concedidas de forma antecedente, apenas de urgência, então a utilização do termo no gênero era problemático, eles mataram a charada, com certeza, na hora que vieram aqui para a questão. Não tem apenas 2 e 3, nota. Tem 1 e 2, 3 e 4, 1, 3 e 4. Então, só pode ser 1, 2 e 3 alternativo. Mas questão boa, boa para discutirmos aqui em aula, para você observar aí os detalhes. É uma questão que tem sido bastante discutido, bastante criticada, mas extremamente útil para estudo. Para estudo. Porque realmente procede a dúvida, procede a crítica que alguns têm realizado. Questãozinha da CESP, tão amada CESP, prova de defensor público 2017. Veja lá. De acordo com o Código de Processo Civil, é possível, é passível, melhor dizendo, de estabilização a tutela. Não vamos olhar aqui para a alternativa ainda não. Estabilização da tutela. Nós temos três espécies de tutelas provisórias. Duas que são de urgência e uma que é de evidência e não se classifica. Três. Nós temos de urgência antecipada, de urgência cautelar e de evidência. A de evidência, até por omissão legislativa, só pode ser requerida de forma incidental. Então, não há que se falar em estabilização de tutela de evidência. Ok? A tutela de urgência antecipada e cautelar pode ser requerida de forma antecedente. Mas apenas a tutela antecipada, antecedente, é passível de estabilização. Passível de estabilização, quando o réu não recorre da decisão que concedeu e o autor não adita a sua inicial. A lei fala apenas em omissão quanto ao recurso. Mas, pela reflexão, nós vimos que também será necessária a omissão do autor em aditar. A tutela cautelar antecedente não estabiliza. Não estabiliza. Até porque a cautelar é acessória. Então, se o processo for extinto, os efeitos da cautelar serão cessados. Perfeito? Agora, vamos aqui para as alternativas, identificar a correta. De acordo com o Código de Processo Civil, é passível de estabilização a tutela. Cautelar de urgência, requerida em caráter antecedente, mediante negociação expressa. Certo ou errado? Errado. Cautelar? Cautelar não estabiliza. Antecipada, concedida em caráter antecedente. Se da decisão, houver interposição de recurso por assistente simples e o réu não se manifestar. Houver? Tem isso não. Aqui está correto. Tutela de urgência antecipada, concedida em caráter antecedente, é passível de estabilização. Mas quando não houver recurso. Então, o erro ali da afirmação. Passível de estabilização, a tutela cautelar... Nem vamos ler o resto. Cautelar não é passível de estabilização. Tutela antecipada de urgência, requerida em caráter antecedente. Perfeito? Mediante negociação expressa entre as partes. Pode ter. Pode ter. O legislador não fala que é necessária essa negociação expressa entre as partes. Mas pode ter. Pode ter. Até porque nós vamos precisar de duas inércias. Então, por exemplo, o caso lá do nome do sujeito que está no Serasa. E aí, o sujeito requer o levantamento dele do nome do Serasa. O Serasa diz que só pode fazer isso mediante decisão. Não se opõe, não. Só que ela só pode levantar a constrição mediante decisão judicial. Então, o autor ajuiza uma ação, requerendo a tutela de urgência antecipada antecedente. Isso é a única coisa que ele quer. Aí, o juiz concedeu. O réu não tem interesse em recorrer, porque ele só precisava de uma decisão. O autor também não tem interesse em continuar, porque era o único pedido que ele fez e foi concedido. Então, eles podem negociar ali a estabilização. Vamos parar para aqui. O réu não recorre, o autor não adita. E a gente resolve o problema. Então, apesar da lei não mencionar a necessidade de negociação expressa, é possível que aconteça por negociação expressa. Onde os dois se recusem, ou melhor, enunciem à possibilidade de prosseguir no processo. E, é possível a estabilização, é passível de estabilização a tutela provisória concedida em caráter incidental. Não, não. Somente a tutela antecipada requerida em caráter antecedente. Você poderia ficar em dúvida aí entre a B e a D. E, mesmo que nós não tenhamos falado sobre a negociação, a B está errada, por quê? Porque houve recurso. Houve recurso. Então, alternativa correta, sem sombra de dúvidas, letra D. Letra D de dado. Vamos para mais uma questão. Segundo o Código de Processo Civil, a estabilização da tutela provisória que ocorre se da decisão que a conceder não for interposto o respectivo recurso somente é possível na seguinte hipótese. Tutela antecipada requerida em caráter antecedente. É isso? Segundo o Código de Processo Civil, a estabilização da tutela provisória somente é possível na seguinte hipótese. Qual é a única tutela provisória passível de estabilização? Antecipada, requerida em caráter antecedente. Então, alternativa correta, letra A. Já está lá. Tutela antecipada requerida em caráter antecedente. Tutela antecipada requerida em incidental? Não, incidental não. Tutela cautelar? Também não. Cautelar não estabiliza. Tutela cautelar? De novo, não. Tutela de evidência? Também não, porque evidência só tem como ser incidental. Então, alternativa correta, letra A. Tutela antecipada requerida em caráter antecedente. Mais uma questãozinha, mais uma questãozinha de concurso, uma provinha de advogado. Observe lá. Sobre a tutela provisória, assinale a alternativa incorreta. A tutela provisória de urgência, cautelar ou antecipada, pode ser concedida em caráter antecedente ou incidental. Certo ou errado? Tutela provisória de urgência, cautelar ou antecipada, pode ser concedida em caráter antecedente ou incidental. Certo ou errado? Certo. Letra B. A tutela provisória conserva sua eficácia na pendência de processo, mas pode, a qualquer tempo, ser revogada ou modificada. Certo ou errado? Certo, certo. Então, produção de efeitos permanece ao longo do processo, até mesmo quando o processo está suspenso, mas ela é provisória, então ela pode ser revogada ou modificada a qualquer tempo. Letra D. A decisão que concede a tutela antecipada, requerida em caráter antecedente, faz coisa julgada e só pode ser revista por meio de recisória. Errado. Errado. A decisão que concede a tutela antecipada, não faz coisa julgada. Não faz coisa julgada. Se dessa decisão o réu não recorrer e o autor não aditar a inicial, distribuída originalmente, então nós vamos ter a estabilização. Mas a decisão será a distinção do feito sem resolução do mérito. Sentença determinativa não faz coisa julgada. Não faz coisa julgada. Os efeitos estabilizados da tutela antecipada podem ser revistos? Podem. Num prazo de dois anos? Sim. Por ação recisória? Não. Por ação autônoma. Por ação autônoma. Então, não faz coisa julgada e ela não pode ser revista por recisória. Não é recisória que nós trabalhamos. Então, a alternativa a ser assinalada era a alternativa a ser incorreta. Mas vamos ver as outras duas a fim de identificar as afirmações estão corretas ou não. D, a tutela de evidência pode ser concedida independentemente da demonstração de perigo de dano ou de risco ao resultado útil do processo, quando ficar caracterizado o abuso de direito de defesa. Show de bola. E, nos termos do Código Civil, Código de Processo Civil, a tutela provisória requerida em caráter incidental independe do pagamento de custas. Exatamente. A tutela de urgência requerida de forma antecedente é que tem que recolher custos. Mas, quando eu vou aditar a inicial, não preciso. Não preciso, porque está tudo num processo. Agora, a tutela provisória, seja de urgência ou de evidência requerida incidentalmente, independe do recolhimento de custos. Portanto, a alternativa errada e, portanto, a alternativa que deveria ser marcada é a letra C. Letra C. De Casa. Mais uma questãozinha. Carlos ajuizou a ação de obrigação de fazer contra Orlando e teve concedida em seu favor tutela de urgência, a qual foi efetivada. No entanto, em sentença, o juiz julgou improcedente o pedido que condenou Carlos a pagar multa por litigância de má-fé. E condenou Carlos a pagar multa por litigância de má-fé. A sentença transitou em julgada. Carlos responde. Então, vamos entender aqui esse enunciado. Carlos ajuizou uma ação de obrigação de fazer e teve concedida em seu favor uma tutela de urgência. Beleza. Só que lá, lá, na apreciação, no julgamento da tutela definitiva, o juiz julgou improcedente. Improcedente. E mais, além de julgar improcedente, condenou Carlos, o autor, a pagar multa decorrente da litigância de má-fé. E a multa, litigância de má-fé. Ok. A sentença transitou em julgado. Carlos responde. Alternativa A. Pelo prejuízo que a efetivação da tutela tiver causada a Orlando, da tutela provisória, a Orlando, o qual deverá ser abatido do valor da multa por litigância de má-fé. Se possível, a indenização deverá ser liquidada nos mesmos autos. Certo ou errado? Errado. Errado. Porque não abaterá do valor da multa, não. Nós vimos em sala de aula que os prejuízos decorrentes da concessão da tutela provisória e implicarão em responsabilidade daquele que se beneficiou originalmente. Então, Carlos responde pelos prejuízos que a concessão da tutela de urgência causou a Orlando. Independentemente de eventual multa decorrente de litigância de má-fé. Então, uma multa não exclui a outra. A indenização decorrente dos prejuízos que a concessão da tutela provisória causou independe da multa. Pode ser acumulada com a multa da litigância de má-fé. Por isso, errada a alternativa A. B. Carlos responde pela multa por litigância de má-fé apenas a qual abrange os prejuízos que a efetivação da tutela tiver causada a Orlando. Não cabendo indenização suplementar. Errado. Acabamos de falar. Então, pode arriscar. Letra C. Carlos responde pelo prejuízo que a efetivação da tutela tiver causada a Orlando, independentemente do pagamento da multa por litigância de má-fé. Se possível, a indenização deverá ser liquidada nos mesmos autos. Exato. X da questão. D. Pelo prejuízo que a efetivação da tutela tiver causada a Orlando, o qual deverá ser abatido do valor da multa. Não. Elas são independentes. A responsabilização pelo prejuízo decorrente da concessão da tutela provisória independe de eventual condenação por litigância de má-fé. Ou seja, pode haver cumulação de uma indenização com a multa. Por isso, a alternativa correta é a letra C de casa. Mais uma questão. Mais uma questão, porque ao longo das cinco últimas aulas, nós não resolvemos questões. Estamos resolvendo tudo agora. Agora que nós já estamos com o conhecimento devidamente estabelecido. Prova vinha da FGV de 2017. Nos diz o seguinte. Alfredo, ajuizou a ação de natureza cível em face da empresa Marketing SA, com pedido liminar de tutela de urgência, que foi deferida pelo juiz após justificação prévia. De acordo com o CPC, é correto afirmar que o autor responde pelo prejuízo que a efetivação da tutela de urgência causar a parte adversa, se a sentença lhe for desfavorável. Certo ou errado? Esse é o X da questão. Nós acabamos de falar sobre isso. Então, o autor, que inicialmente teve concedido o pedido de tutela provisória, antecipada, cautelar, responde pelo prejuízo que a concessão dessa tutela causa a outra parte, se ao final, ao final, o pedido principal foi indeferido. Se ao final, a sentença lhe for desfavorável. Por isso, alternativa A, alternativa a ser marcada. Vamos ver o erro das outras. Não responde pelo prejuízo que a efetivação da tutela de urgência causar a parte adversa, se o juiz acolher a alegação de decadência do direito. Se o juiz acolher a decadência do direito, a sentença será de improcedência. Então, ele responde. Errado. Responde pelo prejuízo que a efetivação da tutela de urgência causar a parte adversa, independentemente do resultado da sentença. Não. Responderá se a sentença, ao final, for desfavorável. For de improcedência. Não responde pelo prejuízo que a efetivação da tutela de urgência causar a parte adversa. Se acolher a alegação de prescrição. Prescrição é sentença de mérito. De improcedência. Então, vai responder. E, não responde pelo prejuízo que a efetivação da tutela de urgência causar a parte adversa. Se ocorrer a cessação da eficácia da medida, em qualquer hipótese legal. Se ocorrer a cessação da eficácia da medida, o autor responde pelos juízos que a concessão inicial causou a parte adversa. Então, por isso, a alternativa correta, letra A. Show de bola. Terminamos aqui nossa aula. Nós estudamos toda a regulamentação das tutelas provisórias no novo CPC. Falamos de conceito, classificação, regras gerais, requisitos. Tutela de urgência antecipada, antecedente, incidental, cautelar antecipada, cautelar antecedente, incidental. Falamos da tutela de evidência. E acabamos de resolver várias questões. Isso que vocês tiraram de letra. Então, estão devidamente preparados no que toca a matéria de tutela provisória. Espero que vocês tenham gostado da nossa série de aulas sobre tutelas provisórias. E que alcancem o sucesso, sejam bem-sucedidos na resolução e na realização dos concursos que pretendem. Grande abraço. Fiquem todos com Deus. E nos vemos em breve em alguma outra aula sobre processo civil aqui na LAC Concursos. Até mais. Fiquem todos com Deus.